E aí galera, eu tô aqui com um grande amigo meu, o Douglas Guedes, ele é o cara que dubla o... Jesus, o The Walking Dead. É um prazer estar aqui com você, show de bola, esse cara é o cara, porque na verdade eu conheço ele há quanto tempo. Cara, eu acho que você, desde 2002, mais ou menos, eu lembro de um desenho que eu dublava, que é o Bete Atômica, que eu fazia um ETzinho, você lembra? Você dirigiu uns episódios na Centauro, não é lá na Medaçã, você dirigia lá ainda. E era o ETzinho que falava assim, oi chefinha, tudo bem, chefinha? E você achava assim, nossa, que eu vou ser retardado que nem eu. Aí foi legal, porque você falava assim, nossa, muito bom, você é muito retardado que nem eu, então vamos lá, deixa esse cara mais doido. Ah, que legal. Então o Cassius é legal, porque ele sempre, o cara que me ajudou muito quando eu comecei, me ensinou um monte de coisa naquela época, pô, dizer isso a vivo pra ele é bom, né? Obrigado, viu, Cassius, porque você pode me ensinar, porque você pode me ensinar, porque eu aprendi com você. E assim, o que que os fãs, porque os fãs são loucos, todos eles, tanto de The Walking Dead, quanto outros tantos milhares de fãs que estão me acompanhando nesse momento, que é uma loucura, né? Verdadeiramente. E Douglas, o que é fazer o Jesus? Cara, é que nem você disse, né? Esses fãs são insanos, eles adoram isso e adicionam a gente, querem saber, querem falar com a gente. E o Jesus, cara, é um presentaço, né, velho? Porque é um cara que todo mundo adora, ele era, sei lá, o líder lá de Rio Top, daí ele ajudou a galera toda lá, e aí saiu e foi pra Alexandria, agora voltou. E ele é um puta de um cara que luta pra caramba e deu voadora no zumbi capoeiro. É, mas tô louco, cara. Teve um episódio que ele saiu dando voadora no zumbi, eu falei, caramba, o que que é isso? O que que o Jesus falaria pros fãs? Cara, ele ia falar o seguinte, o seguinte, gente, não entra na onda do Negan não, cara, porque ele quer pegar metade das coisas que vocês têm. Então vamos fazer o seguinte? Gente, se vocês verem o Negan, saiam correndo, saiam correndo! Legal, Douglas. Isso, cara, obrigado a você. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre. Imagina. Galera, um beijão. Beijo, galera, e não percam nenhum episódio de The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. Tonight.